Saudação galera, é o Daniel Ramos 85 e mais um vídeo aqui no canal Galera, vocês estão ligados que motivação é uma coisa importantíssima no seu desempenho Na hora que você está estudando, o que você quer, o que você aspira a se tornar Beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou inspirando O que está me motivando a prosseguir esse caminho da carreira do concurso militar Beleza? Vamos lá então Galera, vou mostrar aqui pra vocês Eu quero fazer A, então eu botei uma foto significativa dos sargentos formados Beleza? Pra me inspirar quando eu estiver desmotivado, porque a gente é humano A gente está fadado às vezes a ficar desmotivado, né? Beleza? Então aqui embaixo está basicamente o símbolo do exército e do aeronáutico A junção do símbolo, beleza? E aqui embaixo está escrito guerreiro, o exército Que eu quero muito fazer o curso de blindados e posteriormente o de comandos no futuro Então isso daí está me motivando pra caramba essa imagem Aqui está o curso de caçador, galera Que é o curso do sniper No exército brasileiro Também eu pretendo fazer no futuro, eu estou me inspirando muito E por isso que parece, isso daqui é uma placa do meu pai que ele deu pra mim Que está escrito tudo posto naquele que me fortalece Olhando assim, parece que é uma pessoa fazer uma escalada, né? Mas você também, olhando de outra maneira, pode pensar que é um soldado Então isso daí está me motivando também mais ainda Bom, aqui em cima está escrito A infantaria é a arma do exército Eu quero arma de infantaria Porque, querendo ou não, a infantaria é a arma da superação Então tem tudo a ver comigo Eu quero infantaria, beleza? Eu quero ser um infante do exército brasileiro Beleza? Então é isso daqui que está basicamente na minha frente quando eu estou estudando Nota Aqui ficava um espelho, antigamente E eu era muito narcisista, cara Eu era muito egocêntrico, muito narcisista E por que pareça, todo esse treinamento que eu estou fazendo esse ano Todo esse desempenho que eu estou tendo Eu estou deixando o ego, o narcisismo de lado Inclusive, ano passado, nos outros anos, eu não consegui estudar direito Porque eu ficava me olhando para o espelho Tipo, sei lá, tipo, sabe? Eu ficava meio tipo, caraca, mano E aí eu perdi totalmente o intuito do estudo, né? Eu me desvinculava totalmente, né? E outra coisa também que eu estou me motivando muito Deixa eu trocar a mão aqui, que já cansou É que eu estou vendo muito músicas inspiradas no exército brasileiro Como, Danilo? Existe? Sim, existe Se você não sabe, eu vou botar aqui no link, aqui embaixo, o nome da música Chama Smoking Snake O que significa Smoking Snake? Eu não sei inglês, meu Deus Smoking Snake nada significa do que cobras fumantes Vou pegar um pouco aqui de história O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, do lado dos Estados Unidos Teve lá diversas faturas, a CSN, Volta Redonda, na Cidade do Aço, enfim E os soldados brasileiros, basicamente, precisamente, 24.500 pracinhas foram batalhar lá na Itália Contra o totalitarismo, contra o fascismo, beleza? E também foram 500 caças, na verdade não era caças, pessoal da Força Aérea, né? Da FAB E, dentre lá, teve várias pessoas que morreram, brasileiros que morreram lutando, né? Contra o regime totalitário E várias pessoas do exército brasileiro ganharam uma notoriedade, uma história, um engrandecimento muito grande Eu posso citar aqui o Sargento Marcos Wolf Filho, que dá agora o nome da Escola da ESA Que ele... a missão dele era resgatar os feridos no campo de batalha As piores missões, as piores que você tinha que exigir Muita dedicação, muita rusticidade Correto? Então ele foi lá, pá, resgatou as pessoas E ele acabou morrendo no combate, beleza? Então, teve que ter uma história muito engrandecida, muito grande Beleza? Muito repleta de superação Também tem a história dos três heróis... as três heróis brasileiras, se a gente estiver enganado Que dá o nome dessa canção, Smoking Snakes Porque eles lutaram com diversos alemães Conseguiram abater diversos alemães E eram só três E eu pesquisei a história deles já faz um ano e meio atrás Cara, é muito sensacional a história deles Então essas coisas me motivam a dar por seguir A prosseguir a minha carreira de estudo, meu plano de estudo Né? Eu vou botar aqui embaixo, como eu disse pra vocês, o nome da música Smoking Snakes, eu recomendo que você não saiba inglês Dá uma olhada em inglês também pra você ver com a letra da música Cara, a música é sinistra We Remember, cara, é muito boa a música Eu vou deixar aqui embaixo o link da letra, lyrics E também o vídeo Fizeram uma montagem Pra você que não sabe, existe um seriado Eu não vou lembrar o nome do seriado Chama A Guerra, alguma coisa assim Baseado nos pracinhas É muito legal, muito legal São cinco episódios, eu não sei Mas é muito legal E eu recomendo Que, cara, basicamente é fantástico Você voltar Na época da Segunda Guerra Todo mundo lá batalhando contra os alemães Lá na... Contra os italianos, né? Contra... Lá em Veneza Não é Veneza, mas é Monte Castelo E por lá Beleza? Muito obrigado Danilo Ramos 85 Brasil Brasil